Bom galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo só pra tá avisando pra vocês que se vocês gostarem desse estilo de vídeo, deixe o like aí que eu vou ver pelos likes, beleza? Daí eu continuo a série de ranqueadas, beleza? Porque essa série é com menos cortes, tá ligado? Mais tipo, meio jogando a sério, tá ligado? E vocês já vão ver tipo, o jeito que eu jogo, o jeito que o Esquilo joga lá, porque galera, a gente tá querendo chegar a Champion até o fim da Season 3, pra gente conseguir aquela rodinha do Champion, tá ligado? Se você gostar desse estilo de vídeo, já deixa o seu like, beleza? Então, fica com o vídeo. Fala aí galera, beleza? O que que tá falando? Eu quero agradecer pra vocês mais um vídeo. E bom galera, no vídeo de hoje eu tô aqui com mais uma nova série aqui pro canal, que é a série de ranqueadas, onde o foco dessa série é a gente chegar a Champion e meu ranking atual é Shoring Star. E eu tô aqui com meu amigo Esquilo, fala aí Esquilo. Oi, eu sou o Esquilo. Então, bora lá, mano. Bora lá jogar com... Volta aí galera! Bora jogar com Poltoronja. Nossa, que foco. Nossa, que foco. Meu Deus, relaxa, eu tiro aqui. Pô, é louco. Nice. Calculated. Tô ganhando o Kiko. Preciso de boost. Meu Deus, quase que eu dei um fake link no canal. Toma um gol. Toma um gol. Não! Meu Deus! Agora tomamos. Empurrada, velho. 100 e 20. Mentira, 110. Ah, 67? Caramba! 120. Não, velho. Que deu maior efeito. Pô, era MPH lá, velho? Não, meu tá KPH. Ai, cara. Tá coçando meu braço com esse bagunho aqui no meu lado. Que bagunho? Um mu? Explodiu o cara, velho. Na dividida. Que bom. Ai, nice, mano. Que louco, velho. Ô, você chutou certinho na hora mesmo. 91, mano. Porra, caiu com a força até. Nossa, imagina se fossem esses desses aí na frente do gol, tá ligado? Não ia dar bola, né? Não, porque eu vi no canal do KK, que o máximo da bola é 300. Queridos, então não ia dar mais do que 300. Não, é 301. 301! É o bug do YouTube, tá ligado? 301. Você lembra? Pior, é tudo 301, velho. Você lembra o 301 do YouTube? Eu me lembro. Dava 301 views, daí ficava com 2.000 likes e 301 views. Aí, tipo, sei lá. Todo mundo fala, não, você sabe, buddy, você tá com 301 views e tá com 2.000 likes? E no Rocket League também, mano. No Rocket League, o máximo da força da bola é 301, velho. Por que que eu tô dando 301, velho? Por que que tem esse número? Não sei. Vamos pesquisar. 301. 301. Eu tô começando a dar mais lagadinha, velho. Galera, eu não entendo, velho. O lag que eu tenho, meu ping fica normal, mas tipo, meu carro começa a dar uns teleportes, velho. Lag de carro. É, lag de... Nossa, famoso, né, mano? Nossa, velho. Desde do veterano, desde do expert, a gente falava isso. A Bicudão. Os expert. Quando você me xingava, que eu jogava mal, aí quando começar, todo mundo agora que jogava mal, você se apoia. Se fosse eu, é, me xingava. Caramba, nice shot. Obrigado, mano. Nossa, você não me engano no chat, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Toma, de sobra aí, mano. Dá um fanks. Aí, toma delitivo. Você me lida a boost? Ah, você tem que fazer. Ah, nós já fiz um. Quase que explodiu o cara no kickoff de novo, velho. Kickoff é explosivo. Não, velho, eu quero me chutar. Ah, mano. Fica da da era, velho. Fica da da era, velho. De boa. Vai lá, me sique. Eu vou deixar uns pontos pra você aí, que... Que, tamo necessitando. Necessitando. É, porque eu não gosto do kickoff. Ah, entendi. Por isso que eu tô ficando bom no kickoff. Eu sou horrível no kickoff, vou jogar um V1. Ah, mano. Porra, velho. Nossa, que cara horrível, velho. Nossa, os caras da Great Pass pra mim. Beleza, não, beleza. 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 Não, não, beleza, mano. Só por causa de eu vou marcar um gol. Não, vou marcar três, velho. Não, vou marcar três, então vai ser nove a quatro pra nós. Cê é louco, hein, velho. Nossa senhora. Não foi feito isso aqui, mano. Meu Deus, o cara foi burro mesmo, velho. Nem mei assim na bola lá, velho. Que caralho, velho. Meu Deus, velho. Nhamma Rau. Ó, mano. Vai ser nove a quatro, então... Galera, é. Deixa eu terminar minha analogia. Termina sua analogia. Deixa eu ver. Eu vou fazer mais um gol e você tem que fazer três. Daí fica nove a quatro. Porque você falou que ia fazer três gols. Daí eu disse que ia ser nove a quatro. Tem que uma profecia e tem que se cumprir. Ó, louco. Galera, já não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Do canal. Nha. Ative o sininho. E vai no meu canal também, que eu esqueci de dar uma divulgada. Ó, louco. Meu Deus, que incrível. Então, galera, se inscreve no canal do Skill aí. Exatamente. Chegamos a cem inscritos aí. Meu Deus. Acho que até você, mano. É, velho. Ó, vai subir. Ah, eu vou marcar. Eu não vou fazer os gols até você. Porque você tem que fazer os gols. Porque você disse que ia fazer três gols, mano. Não, de boa. Mas você pode marcar à vontade. Daí, né? Já upa bem marcado. Não, mano. Mas eu falei que ia ser nove a quatro. Ah, não. Eu posso fazer mais gol, né? Ah, moleque. Vai lá, faz. Nossa, dá uma bicudona no chão, tá ligado? Mas vamos lá, né? Olha esse skill, mano. Galera, pra quem não sabe. O skill, ele já tem a tag de... De Season 2 Grand Champion. E ele era... Ele tinha pegado o Champion, tá ligado? Cala sua boca. Galera, ele só é um shooting star aí. Eu sou mega foda, mano. Ah, mano. Por que você não errou esse gol e eu completava? Mas eu quase errei, mano. Deu até um bugzinho na minha tela. Ah, velho. Na moral, eu comecei na série daquele jeito, né? Sendo carregado. E os caras nos comentários. Ah, dislike, mano. Não sei se você tá sendo carregado, velho. What the fuck? Fazer uma batida de funkzinho. Ó, eu falei que é 19x5, então você pode fazer um gol ainda. Ó, acabou. Não pode fazer mais gol. Tem que fazer mais três, hein? Tem que fazer mais três, hein? Faz os três. Tem um momento e 30 pra fazer três gols, mano. Vai lá. Tá, beleza. Ó, eu vou te auxiliar, já que eu sou o deus do... Ok, tem reggae lag? Eu quero. Ó, não pode deixar os caras fazerem o gol, hein, mano? Tá bom, velho. Não precisa sentar na defesa. Pô, Mr. Fag. Vamos, né? Dá aquela... Ajudar. Ó. Vai. Chuta pra mim, chuta pra mim, chuta pra mim. Meu Deus. Caramba. Ai, me chutaram. Tive que fazer de tudo. Tira! Boa! Loco! Galera, já deixa o seu like, vocês viram a minha defesa. Ah, mano. Meu Deus, você me chutou. Pô, você falou pode pegar, eu peguei. Não, eu falei... Sai! Oxi, eu ouvi você falar pode pegar, mano. Nossa, eu juro. Eu não falei, pô, pegar. Pode pegar. Ah, pode pegar. Cara, na moral, depois eu vou voltar a esse vídeo. Não, vai fazer três gols, Gabriel. Você disse que eu ia fazer mais três gols. Você não fez três gols até agora, mano? Faça os três gols logo, mano. Tá, então, deixa eu fazer. Não precisa se cumprir. Você não faz, mano. Você é ruim. Nossa, beleza. Eu vou dar o passo. Meu Deus do seu ponto. Nossa, que pariu. Tirei. Eu vou te dar o passo ali, vai esperei ali, mano. Vai esperei. Ah, mano, por quê? Vem todo cho... Nossa, que... É agora, é agora. Não, mano. Marca esse gol. Porra, mano. Faltam dois gols pra você fazer aí, mano. Nossa, mil e vinte pontos. Beleza, mano. O cara tá com 500 a mais. Tirei. 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 Tirei no kickoff, né, mano? Vai que o kickoff... Errou! Macumba. Galera, é isso aí. Vocês viram, né? Que eu errei. Vai, mano. Vai dar um passo, dá um passo, dá um passo. Não, não. Deixa eu marcar, deixa eu marcar. Ainda pode ser nove a cinco, hein, né? O Profetinha, velho. Ah, mano, o Profetinha não, velho. Olha só. Não, não contava com isso, tá? Minha previsão não contava com isso aí. Era pra eles não dar Farfite. Tinha que ficar até o final. Ficar também, velho. Beleza. Pô, mano, acho que a próxima é o Pachurinstar. E a próxima... Nossa, não é Pachurinstar ainda? Não, você é Pachurinstar? Não, é Divisão 4. Então, galera, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa parte de... Essa parte de hoje foi legal. E, galera, não se esqueça de se inscrever no canal do Esquilo que tá aí na descrição. Se inscreve lá, mano. O canal dele é top demais, beleza? Isso aí. E se inscreve no canal do Esquilo, rumo a 200, 300. Isso aí, mano. É isso aí, mano. Então, galera, deixa o like. Se você não deixou o like, deixa o like. Clica nesse botão aí. Se você já deixou, comenta... Comenta a batata aí, mano. E é isso aí, hein? Pô, foi um aleatório, velho. É, é pra ver quem assiste até o final do vídeo. Então, é isso aí, galera. Deixa o seu like. Fica com Deus e... Falou! Falou! Tchau, 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 tchau.